Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais, era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais, era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá, cuidado pra ela não te dar perdida e vinha quem me dá Sentar, sentei, gostar, gostei, mas agora eu não quero dar de graça Sentar, sentei, gostar, gostei, mas agora eu não vou dar de graça Não dá mais, era uma piranha atrás da outra Valor de lançamento, lembrei do meu mano Eric, o Bamado e o Tô É ontem no palco, é ninguém, versão brasileira Agora eu tô cansada de sentar, sentar, agora eu tô pra mim comer de novo Vai ter que bom, sentar, sentei, gostar, gostei, mas agora eu não quero dar de graça Sentar, sentei, gostar, gostei, mas agora eu não vou dar de graça Não dá mais, era uma piranha atrás da outra Não dá mais, era uma piranha atrás da outra Eu já tô cansada de sentar, sentar, agora tu pra mim comer de novo vai te equivocar Eu já tô cansada de sentar, 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 agora tu pra mim comer de novo vai te equivocar Eu tô mal, tô américa, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem te graça Não dá mais, não dá mais, era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais, era uma briga em cima da outra Tá com suas amigas, tá lá, tá lá Cuidado que ela não te dá, pois ele devia que me dá Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem te graça Não dá mais, era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais, era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra ela não te dar, pois ele devia que me dá Sentar, sentei, gostar, gostei, mas agora eu não quero dar de graça Sentar, sentei, gostar, gostei, mas agora eu não vou dar de graça Não dá mais, era uma piranha atrás da outra Não dá mais, era uma piranha atrás da outra Eu já tô cansada de sentar, sentar, agora tu pra mim comer de novo vai te equivocar Eu já tô cansada de sentar, sentar, agora tu pra mim comer de novo vai te equivocar Sentar, sentei, gostar, gostei, mas agora eu não quero dar de graça Sentar, sentei, gostar, gostei, mas agora eu não vou dar de graça Não dá mais, era uma piranha atrás da outra Não dá mais, era uma piranha atrás da outra Eu já tô cansada de sentar, 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 agora tu pra mim comer de novo vai te equivocar Tomar, 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 gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais, não dá mais, era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais, era uma briga em cima da outra Tá com suas amigas, tá lá, tá lá, tá lá Cuidado que ela não te dá, por isso devia que me dá Tá com suas amigas, tá lá, tá lá, tá lá